A onda de calor ganhou força e deve permanecer pelos próximos dias em grande parte da região centro-oeste e algumas áreas do sudeste e do norte do país. O IMET alerta para os perigos das altas temperaturas. A onda de calor teve início na segunda-feira e elevou os termômetros para temperaturas próximas a 40 graus. O calor intenso e a baixa umidade do ar concentram-se principalmente no Distrito Federal, Goiás, norte de Mato Grosso do Sul e São Paulo, boa parte de Mato Grosso, sul de Tocantins e oeste de Minas Gerais. A previsão é que essa situação permaneça até sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o alerta de grande perigo porque com essa temperatura na casa dos 40 graus há o risco de hipetermia, que é o superaquecimento do corpo e até de morte. A Defesa Civil divulgou quais são os cuidados para enfrentar esse calorão com saúde. É importante estar atento a essa situação crítica e medidas de autoproteção devem ser tomadas, tais como ingerir bastante líquidos ao longo do dia, dar preferência a alimentos leves, com frutas, legumes, evitar atividades físicas nos horários de pico de radiação solar, se precisar sair nesses horários, utilizar roupas leves, chapéus, bonés, óculos escuros e bastante protetor solar.